Estudo de organizações não governamentais revela aumento de hospitalizações na região amazônica e quem conta pra gente é o Daniel Lian. Mais de duas mil pessoas foram internadas devido às queimadas em nove estados que fazem parte da Amazônia Legal. O relatório publicado em conjunto pelas organizações Human Rights Watch, IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e EPS, Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, mostrou que em 2019, das 2.195 hospitalizações, 49% foram de idosos acima de 60 anos e 21% de bebês até um ano. As principais consequências são irritação nos olhos, na garganta e especialmente danos ao sistema respiratório. A diretora da Human Rights Watch, Maria Laura Canineu, alerta que a situação se arrasta há muito tempo e desta forma somente será minimizada se houver um combate efetivo ao desmatamento. E elas vão continuar ano após ano e vão retornar a ser uma realidade enquanto o Brasil não resolver o problema central do desmatamento, enquanto o Brasil não colocar as suas agências ambientais para trabalharem de forma efetiva, sem restrição, com recursos e com autonomia. Os níveis de poluentes ultrapassaram em até três vezes os recomendados pela Organização Mundial da Saúde. As queimadas têm início pela ação do homem e este é o período mais crítico do ano. Vale lembrar que o governo federal proibiu queimadas até o mês de novembro. Vale lembrar que o governo federal proibiu queimadas até o ano.